Fala, torcida alvinegra! Galera, vamos aqui pro nosso giro de notícias do canal, mas antes, você que tá aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no canal Mídia Botafoguense, se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho pra receber as notificações, assim toda vez que pintar um conteúdo novo aqui, o YouTube vai te notificar. Tá gostando dos nossos conteúdos? Deixa o precioso like! Galera, ó, seguinte, hoje quem acompanhou o giro da manhã viu que eu informei aqui que o Botafogo já estava aí praticamente, né, tava faltando pouco pra se acertar aí com o zagueiro equatoriano Luiz Segovia. E segundo a informação de agora à tarde, do jornalista Veneca Zagrande, foi sacramentada aí a contratação do zagueiro e ele que também tinha aí proposta do Santos, então assim, a proposta do Botafogo foi muito mais vantajosa e ele acabou fechando com o alvinegro carioca, ponto a favor pra gente, né? Outra informação aí de agora é que o Botafogo firmou uma parceria com a MM Aluguel de Carros, tá? A empresa vai ficar responsável por renovar a frota e também dois ônibus oficiais, tá? Já pra 2023, então nova parceria aí do Botafogo. E pra fechar agora o nosso giro, o Botafogo tem mais um reforço, vai contar com mais um reforço aí pro time B pra disputa do Campeonato Carioca, se trata de João Fernando, de 21 anos, goleiro que estava no Flamengo. Gente, eu vou ficando por aqui, lembrando que a gente tem conteúdos aqui de segunda a sexta, 11h30 e às 7h da noite. Olha, eu tô de olho aqui nos comentários.